Bom, estou aqui com o Pedro, jogador do Guerreiros do Sabuó, que hoje conseguiu uma grande vitória contra o Jabaquara aqui pela Copa Jabaquara de Futebol Society. Fala um pouquinho para a gente como é que foi essa partida aí e como é que foi para construir essa grande vitória. A gente conseguiu trabalhar bem a bola, chutar bem no gol. A gente perdeu alguns gols, dava para fazer mais, mas foi isso. O que você acha que a equipe fez de tão bom hoje para conseguir esse grande resultado aí? A gente conseguiu fazer muito gol, né? Aí conseguiu ajudar meu time aí, fiz dois gols para ajudar, é isso. Sai muito feliz aí com esses dois gols e com a vitória? Sim, claro. E vai querer dedicar esses gols aí e a vitória para quem? Para o meu pai e para a minha mãe.